A gente já ouviu muita história legal, mas tem uma coisa que é extremamente determinante para o sucesso do empresário ou do empreendedor. É o quanto ele precisou lutar no início da sua vida e da sua carreira para conquistar tudo o que ele tem. Sabe por quê? Ele acaba se tornando em alguém que tem muito sucesso, mas nunca perdeu a humildade. Dá uma olhada nessa entrevista. Eu não tinha dinheiro para lanchar e voltar. Eu lanchava ou eu voltava de ônibus. Aí eu não ia deixar de lanchar, né? Eu lanchava e descia por trás. Tinha minhas técnicas que ônibus eu raramente pagava, até porque não tinha. Mas terminei meu curso. Meu pai pagou o colégio com dificuldade. E, graças a Deus, consegui entrar na Federal. Fui terceiro lugar no vestibular de Direito, em Pernambuco. Terceiro lugar geral. E concluí a faculdade porque era federal, porque eu não tinha que pagar. E concluí o curso e comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Ele me dava uma mesa. Era uma mesinha numa sala sem janela. E eu fazia alguns processos para ele, para clientes dele. A maioria de soltar caminhão em posto fiscal. Isso do terceiro ano para frente. E teve, na época, em 1986, o compulsório de carro. Eu lembro. O compulsório de combustível, de passagem aérea. E eu tive... Eu, como estudante ainda, pedia para meu pai assinar a petição. Eu ia para as concessionárias, anotava à mão a relação de todo mundo que tinha comprado carro naquela concessionária. E mandava as cartinhas avisando do direito que tinham de recuperar aquele empréstimo compulsório. Achava que eu ia ficar rico com aquilo ali. Com o tempo, até ia ganhando dinheiro nas custas. Que eu botava um pouco mais para poder sobreviver. E contratei uma menina por um salário mínimo para me ajudar a fazer na mão. E as cartas eu mandava, às vezes, com cheque para cobrir no outro dia, comprar uns selos. E cobria. E com isso eu fiz 2.400 ações. E não ganhei dinheiro. Eu ganhei as custas só. A sobra das custas. É interessante que, 12, 10, 12 anos depois que eu não fui receber, quando os precatórios foram saindo para pagar as pessoas, a União, aquele dinheiro que eu fui buscar foi meu estagiário. E não dava para pagar 3 meses de estagiários no meu escritório. Mas foi o meu início. Mandava as cartinhas em máquina, né? E foi assim que eu cresci. Mas não foi tudo assim a vida toda, não. Quando eu era estudante, a minha carga era muito grande. Você não pode escolher, né? Eu passei no estágio que era uma vaga, que era na White Martins. Fui o último a entrar na lista para fazer o teste, porque eu não sabia. Foi um amigo meu que desistiu, que me disse. Eu passei e entrava de 8 às 3, ganhava um salário mínimo como estagiário. Um salário e meio. Saía de lá, ia de ônibus para a Procuradoria da República, onde eu também passei de uma seleção para trabalhar de graça para o governo. Eram 13 vagas para cerca de 200 candidatos. E eu trabalhava com uma procuradora da República, chamada doutora Isabel Câmara Lima. Uma senhora assim, maravilhosa. E lá, todos os estagiários queriam fazer denúncia criminal. Eu quero uma denúncia para fazer. Eu sabia que eu não ia ser promotor. Então, eu procurava defesas da União em direito tributário. Eu digo, olha, eu não tenho capacidade para fazer denúncia. Me dê uma defesa que eu possa fazer. Então, as empresas que entraram contra a União, eu fazia as contestações para os procuradores assinarem ou corrigirem. Eu defendia a União. Eu sabia que um dia eu queria ser advogado contra a União de direito tributário. E aí, eu fiz esse estágio. Eu saía desse estágio todo dia de seis e meia. Já tinha trabalhado de 8 às 3, 3 e meia às 6. Seis e meia, eu entrava na faculdade de noite, faculdade de direito do Recife, ali no centro do Recife. E saía de 10 horas. De 10 e meia às 11 e meia, eu ia para o escritório do meu pai. Ele falando e eu redigindo, escutando ele falar e eu aprendendo a redigir. Então, era um expediente muito puxado, todos os dias, de 8 às 11 e meia. E só se faz isso quando é jovem e tem um foco. Você não pode desviar o seu foco. E eu sabia que eu não ia querer fazer concurso nem nada. Eu queria ser advogado. E advogado para empreender. O direito, o papai nunca me trouxe para o direito, não. Mas ele me deu uma sala. E me deu os clientes dele que ele tinha, os poucos clientes, que ele era advogado trabalhista de empresas, fazia as notinhas fiscais dele todo mês. Era um advogado médio, que era advogado de um sindicato de transporte. E eu ali comecei a fazer minhas poucas ações. Eu era do terceiro ano, quando eu fui soltar um caminhão na fronteira de Pernambuco com a Lagoas, de 11 mil quilos de charque, da Bordom. E era uma empresa que papai era advogado. Eu não sabia nem o que era mandar de segurança. Fui para lá e redifiz a redação à mão numa padaria. E depois fiz a petição à mão. Não tinha máquina lá na comarca, não tinha nada. O escrivão aceitou minha petição. E fomos eu e ele para a casa do juiz, que não estava na fronteira, não estava em Novo Lino, estava em Maceió. Despachei com o juiz a 1h30 da manhã, na casa dele, o juiz de pijama. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu, terceiro ano, dizendo que era advogado, saio a liminar para soltar o caminhão, senão a carne ia apodrecer. E voltei na boléia de uma fiorina. E soltei o caminhão às 5h da manhã. Foi a maior vitória da minha vida. E, assim, ganhei um honorário, assim, equivalente hoje a uns 3 salários mínimos. Foi bom. Foi eu. Oxente, era uma fortuna para mim, para a glória. E aquilo ali demonstrou que eu não podia desistir. As dificuldades foram muito grandes para eu conseguir aquilo. Eu fiz uma petição que não foi boa, né? Porque eu confundi o mandato de segurança com o me legal até lá, que nem sabia. Eu não sabia, não tinha dado na faculdade. Mas eu consegui. E aquilo ali demonstrou o seguinte, que não há ganho sem sacrifício. Não há ganho sem sacrifício. Nunca foi fácil. E você não pode pensar que vai cair do céu. Verdade. Ou você assume que você precisa daquilo, e você não tem outra alternativa. É como hoje, viu? Hoje eu tenho 90 funcionários no escritório. Estou com 7 escritórios no Brasil. Eu já tive 13. Quando eu tinha 32 anos, eu tive 13 escritórios. Mas a qualidade começou a sair da mão. Aí eu entendi que não podia sair a qualidade da mão. Claro. Aí eu estou com 7. Hoje, muito mais produtivo do que quando eu tinha 13. Muito menos gente. Eu tinha 137 funcionários, dos quais 87 advogados. Hoje eu tenho cerca de 90 com 43 advogados. Sou 3 ou 4 ou 5 vezes mais produtivo do que era antes. Você tem que entrar para ganhar. O cliente não espera menos de você. O cliente não espera ser mais um. Ele espera ser o único. Você tem que ter a capacidade de dar essa pessoalidade. De fazer com que ele se sinta único. Nem sempre você consegue. Nós somos humanos. Mas a gente é uma luta constante aqui para combater isso. Eu já tive advogados, funcionários, que o cliente ligava e disse Olha, eu não tenho tempo e procuro daqui a 7 dias. Eu digo, o quê, rapaz? É o quê? Eu mesmo ligava para o cliente. Se tiver de tirar uma xera, eu tiro. Quem começa de cima é buraco. Todo mundo começa de baixo. Você sabe o valor de um cliente. O cliente é o seu maior patrimônio. E advogado, ele não pode cometer dois erros que são imperdoáveis. O primeiro é trair o seu cliente. E pasme, tem gente que faz isso. Trair não é só trabalhar para o outro lado sem o cliente saber, não. Trair é você não dar o máximo de você. É você ter medo de se queimar porque está defendendo um cliente. O advogado é o fusível. Ele se queima na frente. Não tem isso, não. Pode ser a confusão para dar New York Times. A gente está junto do cliente. E pode ser a confusão que for. Advogado que não gostar de confusão, saia. Porque, às vezes, vai ter que enfrentar a confusão. E outro defeito é perder prazo. Você não pode perder prazo. Então, aqui no escritório, por exemplo, nós temos cinco sistemas de cruzados de prazo. Para se um falhar, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Então, assim, nós não somos perfeitos, mas a gente procura ser aguerrido e não entrar pra perder. É evidente que ninguém ganha tudo. Claro. Lógico. Mas a gente, o jogo só acaba quando o apita mesmo. Não foi só o móvel da Indonésia, não. Eu, assim, eu sou... O advogado tem que ter quatro coisas e ele sabe que não é bom nas quatro. Ele tem que saber fazer, saber direito. Ele tem que saber vender. Porque se ele não vender o trabalho dele, não soubesse relacionar com parceiros, com empresas, com clientes, não deu nada. E ele tem que saber se relacionar com juízes, com membros do poder judiciário, ter um trânsito bom, ser conhecido, ser respeitado. E, por último, é um último dom, ele tem que saber comandar. Porque ele não pode trabalhar sozinho. Então, ele tem que ter uma equipe que ele possa comandar e dirigir pra um lugar determinado, pra um fim determinado. Eu, aqui, eu foco muito nessa venda. A gente treina os nossos advogados pra saber frequentar uma reunião. E pra tratar de um assunto e, de repente, surgem outras oportunidades na reunião. Especialmente em direito tributário. Você encaixar o assunto. Tudo pra dar maior benefício ao cliente. E, diante disso, é que você sabe que você tem que sair dali convencendo o cliente, ganhando do concorrente. E, depois, fazer um bom trabalho técnico. E, depois, convencendo o judiciário e proporcionando o benefício. Sem isso, você fecha. Bom, e, mas, pra aplacar essa veia comercial, que o advogado não pode ser... Então, comerciante, você tem que saber... Você tem que vender, mas você não pode ser comerciante, ser advogado. Eu fiz algumas tentativas comerciais. Na maioria, pra perder dinheiro. E menos, né? Aí, você faz importação de tento da Indonésia. Chega o cara lá, desvia seus tentos pro Egito. Aí, você não pode ir na Indonésia, porque estourou uma guerra civil. Você ia morrer lá, você não vai. Você importa porcelanato da China. Aí, bom, os porcelanatos, você tem que botar nos seus apartamentos todinho. Aí, você vai e importa seus móveis de casa. Eu importei meus móveis da cara de praia, da cara de... Foi confusão, viu? Veio um pirata de madeira. O Ibama empombou. Ave, mãe. E o pirata, ninguém tinha classificação aduaneira. Então, você bota uma escola de futebol pra perder pouco dinheiro. Você não bota um aras, né? Porque um aras, você pede 50 mil por mês. Mas uma escola, você bota aqui, bota nos Estados Unidos. Então, esses lances comerciais é pra aplacar a sua veia comercial. Que você aplica ela no direito, mas você não pode também ser comerciante, né? Você tem que ter um foco. Não, não é isso. É muito melhor a gente falar de direito. Porque foi mais uma tentativa que não deu certo. Mas eu, quando era recém-formado, recém-casado também, no primeiro casamento, eu fui pra, não foi em Polônia, foi Alemanha e Suécia. Eu fui procurar caminhões usados no interior da Suécia. Porque tinha um cliente no Rio Grande do Sul que queria importar 500. Cheguei lá procurando Scania, Volvo e tudo. Os bolivianos compraram tudo. Eu rodei o interior da Suécia, o interior da Dinamarca, da Alemanha, e atrás de caminhão pra importar. E só consegui importar três, porque eu ia de 500. E os bolivianos compraram tudo. Você pode ser advogado ou pode ser alguma autoridade. Você estudar pra um concurso, ser um juiz, ser um promotor, tudo certo. Se você optar por ser juiz ou promotor, você vai ter poder. Mas você não vai ter muito dinheiro. Você vai ganhar o seu salário. E se você ganhar muito dinheiro, aí pode ser que tenha coisa errada. Advogado não. Advogado não tem poder. Vai sempre depender dessas autoridades. Vai levar chá de cadeira, vai tudo. Mas pode ganhar muito dinheiro licitamente, como advogado. Às vezes a gente vê que tem juízes, são poucos, mas aqueles que têm inveja de advogado, que ficam com de olho quanto advogado vai ganhar, citam no julgamento, o advogado tá ganhando tanto. Não, ele optou em ser autoridade. Então ele tem poder. Mas o advogado pode ganhar dinheiro. Não tem que ter inveja. Foi um caminho que ele escolheu. Isso é um ponto. E o conselho final. O juiz não pode ter juizite. Às vezes é uma pessoa humilde que faz um concurso, passa pra juiz. Depois parece o semideus. E é uma pessoa que não recebe no advogado. É aquela empáfia, aquela coisa toda. E não pode ser assim. Outro. Promotor. Cuidado. Você vai acusar. Agora você não pode jogar a honra das pessoas pela janela como um papel picado. Quando o papel picado é jogado pela janela, ninguém junta mais. Então tem que ter muita responsabilidade pra não acusar sem motivo e sem fundamento. E por fim, advogado. Não julgue seu cliente. O cliente chega, o advogado diz assim Não, eu não acredito. Você não tem que acreditar. Você tem que ajudar seu cliente e advertir dos riscos. Mas quem julga é o juiz. Muitas vezes você deixa de entrar e você poderia ter ganho aquela causa. Mas você não é juiz. Você é advogado. Você tem que ter lado. E permanecer naquele lado. Um desperdício são os talentos e as inteligências que se perdem em concurso. Eu já li uma reportagem dessa. Ele tem toda a razão. Jovens só miram concurso. Os talentos que se perdem de empreendedorismo, de mentes brilhantes, estão aprisionadas em um cargo público. Não que se você tiver o dom, tudo bem. Siga o seu cargo público. Mas muitas vezes fazem por exclusão. para ter uma segurança. E o barco não foi feito para estar no porto seguro, não. Ele tem que estar no mar, correndo risco. E a água só corre para o mar. Você não vai ganhar. Você não vai ter... Se você quer uma vida boa, financeiramente falando, uma vida de relevância, de negócio, de tudo, você não pode ter medo de risco. O risco faz parte. E não vai ganhar tudo, não. Vai perder também. E tem que saber absorver a perda. Faz parte, né? Isso aí. Mas você vai ganhar mais do que perder. Agora tem que ter coragem. Quem não tiver coragem, faça seu concurso. E se fizer por exclusão, lá na frente vai ter inveja de quem não fez. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Ter coragem para deixar uma carreira de executivo, tomar a decisão de demitir o seu chefe e empreender. A história de Inácio é extremamente corajosa e dedicada a algo que sempre o incomodou, o empreendedorismo focado em resultado. Veja, eu sou recifense, advogado, meu mestrado é na área de educação, estou concluindo um doutorado na área de direito, mas eu costumo dizer que não sou mais advogado, não sou mais consultor. Eu sou um gerador de negócios educacionais. E nesse desenho, essa pegada já vem há 25 anos aqui em Recife, eu comecei como estudante, que precisava ter uma renda, que precisava gerar negócios e que não sabia como. E que na faculdade de direito, eu conheci diversos professores, eles faziam os cursos, mas não sabiam vender. E naquela época, estou falando dos anos 1990, na faculdade de direito de Olinda da ESMO, eu fazia o seguinte acordo, me dei seus cursos que eu negocio e você me paga 10%, do pronto. Daquele valor que eu recebia, eu já fazia investimento em outros negócios e gerava mais riqueza. Riqueza para o estudante de direito, isso quer dizer ter o dinheiro para sair no final de semana, que é diferente da riqueza dos estudantes de direito nos anos 2020, praticamente. E a partir daí, eu fui convidado por um dos professores, nós montamos um projeto educacional, que hoje é o quarto maior do país, eu passei 20 anos, quando chegou em 2011, eu disse, não, calma, que eu tenho que sair e montar meu próprio negócio. Quando eu saio, fui convidado para fazer parte da administração municipal, não como político, mas como técnico, escrevi, fui um dos coautores da lei, ou do projeto de lei do ProUni Recife, depois saí, quando estou saindo, o pessoal do Senai me chama, passei dois anos como diretor do Senai aqui em Pernambuco, na unidade do carro de Santo Agostinho, que era em Suape, e também depois acumulei em Pojuca, ajudei a criar a primeira pós-graduação do Senai ao longo de 72 anos, que até então não tinha, depois quando eu comecei a sair em dois anos, que eu vou montar meu negócio, aí um município aqui próximo me chama para ser interventor, eu pego a autarquia com uma dívida de mais de 2 milhões de reais, em 6 meses eu consegui pagar as dívidas e deixar em caixa 880 mil reais, a partir daí eu disse, não quero mais saber da administração pública, eu sou do setor privado, eu sou gestor, e quero levar meu negócio na área educacional para diversas pessoas, montei empresa chamada Exit Educacional de Consultoria, que atende instituições do país inteiro, montei um site de cursos online diferenciados, com a pegada mais prática, e foi a partir daí que eu comecei a verificar que Recife é um polo de formadores, de empreendedores, naturalmente, mas que esse polo está precisando de mais atenção, e que eu estava falando com você aqui no bastidor o quanto nossa cidade precisa mudar para que ela volte àquele passado que ela já teve, de ser uma referência no país, principalmente na criação de novos negócios. Foi o caos. O caos por quê? Eu queria trabalhar com metas, com planejamento estratégico, plano de ação, com resultados, e as pessoas estavam preocupadas, ou no atestado de saúde, que ia trazer para não trabalhar, ou estavam preocupados com a hora do expediente. O que menos esperavam é que a administração pública tinha que dar resultado, e eu iria fazer dar resultados. Então, tem um caso importantíssimo, que é a instituição funcionava uma faculdade municipal autárquica à noite, e os funcionários trabalhavam à tarde. Logicamente que eu disse, todos vão trabalhar quando o nosso cliente está, que é à noite. Não, não é possível, nós não vamos fazer isso. Isso tudo bem. Sinicância, processo administrativo e demissão. Ah, mas eu sou concursado. Mas quem disse que concursado não pode ser exonerado? Isso são vícios de um país que não prestigiou o empreendedorismo. E quando você vai para um país com a formação, digamos assim, luterana, em que você verifica que gerar riqueza não é pecado, pecado é fazer mal uso dela, aí você verifica o quanto nós estamos atrasados. Então, é importante que não só o cidadão tenha esse conhecimento, mas como o servidor público tenha também, e principalmente nós, enquanto sociedade, possamos cobrar dos nossos administradores públicos a mesma eficiência que nós cobramos tão bem com o setor privado. Quando eu decidi escrever o livro, muito interessante, as pessoas perguntam, você levou quantos anos? Eu levei quatro meses. Anos foi a quantidade de tempo que eu levei para escrever a minha história. E a partir do momento que eu decidi colocar um ponto final e passar isso para o papel, foi fácil. Interessante, que ele foi hoje, exatamente faz um ano, em que eu sentei e comecei a desenhar o tema e os capítulos. Sabe como isso aconteceu? Eu estava dormindo, no meio da noite, três horas da manhã, acordei, sentei à mesa, comecei a escrever o título, eu disse, não, o título é esse aqui, demita seu chefe, vai prender. Os capítulos falam sobre isso, isso, isso e isso. Eu sou espírita kardecista por formação e acho que tive uma influência com alguém que chegou para dar uma força para dizer, deixa eu ajudar esse rapaz para ver se vai mais rápido. Mas, escrever foi fácil. Difícil é a saga que se tem para publicar um livro no Brasil. As editoras, hoje em dia, muitas vezes, quando você entra na livraria e está cheio de livros por lá, você verifica que eles seguem todo o roteiro. E uma dessas editoras, que eu mandei para diversas, disse, não, você só tem 11 mil seguidores, eu só quero publicar se tiver acima de 500 mil seguidores. Aí eu disse, mas o que importa no meu conteúdo? Não, o conteúdo nós fazemos, o que importa é a quantidade de seguidores. Eu disse, não, eu não quero você. Você está demitido também. A partir daí, eu tive que aprender a fazer uma capa, aprender o que é que tinha de bom e desenhei exercícios e um mapa mental. Ao final de cada capítulo, existe um mapa mental que nenhum livro que trata sobre a temática no país existe. E o mais importante é que foi um novo desafio. E eu digo, quem empreende passa a ter superpoderes. Por quê? Porque nós nos acostumamos a passar por cima de obstáculos. E quem é o chefe do meu livro? O chefe do meu livro que eu falo é o chefe ruim, é aquele chefe que acedia, é aquele chefe que não prestigia o trabalhador, é aquele chefe que de repente vem você, não a pessoa que vai formar uma equipe que vai somar, mas vem você, alguém que pode tomar o carro dele. E a partir daí, começa a lhe causar transtornos que pela Organização Mundial de Saúde, hoje em 2019, a questão da síndrome de burnout, o ambiente de trabalho, isso é considerado doença. E 30% das pessoas que recebem benefício do INSS no Brasil estão doentes por causa de assédio moral no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa terrível, que ocasiona tristeza da tristeza da melancolia, na melancolia da depressão e muitos casos na depressão do suicídio. Nós somos educados para empreender? Não. Não. Um bom negócio que pode ser feito hoje é criar um sistema da mesma forma que existe curso na área de memorização, curso espanhol de inglês para crianças, uma escola, e fica a dica aqui sem nenhum royalties, sem nada, para ser criado um projeto educacional para ensinar a criança nas escolas desde pequeno a empreender. Isso eu ensino as minhas filhas. Minhas filhas, uma diz que quer ser juíza federal e Deus permita que se ela quiser ser servidora pública possa seguir esse modelo e a outra diz, pai, eu quero ser pediatra, não quero ser médica. Mas tem que ser médica antes. Mas as duas, toda vez que é férias no prédio, elas fazem, até como eu fazia na minha época quando eu descobri que eu já era empreendedor com criança. Elas fazem pulseirinha, docinhos e vão vender. O que é que eu faço? Eu estimulo, porque amanhã elas podem ser tudo. O empreendedorismo não é só uma questão de negócio em si. O empreendedorismo é uma forma de viver. Quem aprende a empreender, aprende a ser forte. Costumo dizer, e repito, muitas vezes, o chefe que eu falo tanto aqui no livro, não é só o chefe da empresa, do mundo corporativo. O chefe pode ser você mesmo. E muitas vezes, você tem que lhe demitir, reprogramar suas crenças, focar no que você quer e ter a certeza que você vai conseguir. Poxa, como é que eu tenho a certeza que eu vou conseguir algo se eu não estou com ele nas minhas mãos? É o medo. O medo é ruim? Não. O medo é bom, porque se não houvesse o medo, eu ia fazer tudo, ia pegar um carro e sair 200 quilômetros, eu ia tentar montar tudo que era empresa e eu ia, sinceramente, acreditar que eu era um super-homem. E o medo vai me dar aquela capacidade de testar, de ouvir as pessoas, de experimentar, de estudar, de ser treinados e, principalmente, o medo vai trazer a humildade de você querer aprender algo. Troque a sua CTPS pelo CNPJ. Você não vai se arrepender. Vai ser fácil? Não vai. Você poderá quebrar? Sim. Você vai quebrar a primeira vez, a segunda, a terceira vez. Isso não é ruim. O mercado quer essa pessoa que tem a capacidade de resiliência. O que é resiliência? Você caiu e você conseguiu levantar sozinho. Certa feita, consta no livro, numa reunião da OAB, quando eu fazia parte, na direção da OAB aqui de Pernambuco, estávamos com o Silvio Meira. E aí, Silvio, que é um parceiro, uma referência aqui em Recife, Pernambuco, no Brasil, Silvio disse, olha Inácio, eu só contrato quem já quebrou. Ele dizia, como é, Silvio? Eu só contrato quem já quebrou, que negócio estranho. Ele disse, aquela pessoa que quebrou, montou o negócio e levantou de novo e quebrou de novo e está persistindo, ele está pronto para acertar. Meu amigo, essa foi a maior experiência da minha vida. Primeiro, porque existem várias formas de você quebrar. Não só o negócio, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente você quebrar com você mesmo. E que sentido? Você deixar de acreditar em você. Isso é a pior coisa do mundo. Vou contar também um caso que nesse livro eu entrevistei diversas pessoas. Uma vez, eu estava em Salvador, e sempre que eu estou andando em Uber, eu faço muitas perguntas. Eu tenho mania de entrevistar as pessoas que elas nem sabem que estão sendo entrevistadas. Você também já foi entrevistada aqui por mim, nem notou ainda. E eu perguntei, você antes de fazer Uber, Uber é empreendedorismo? Não, pessoal. Uber é uma citação de bico, quebra-garga, para que você possa ter uma receita e depois seguir com o seu negócio. É uma fase de transição. É pecado? Não. É relação de emprego como que é os magistrados? Não. Não se pode pensar em regular as relações advindas dos anos atuais com a tecnologia, um mundo disruptivo, para que diga, não, isso é relação de emprego. Estamos na contramão do empreendedorismo. Uber é empreendedorismo? Do motorista? Na minha opinião, não. De quem criou? É. E vamos estimular para outros segmentos desse tipo. Se eu acredito que eu consigo, se eu tenho minha autoestima, se eu trabalho para isso, se eu respeito as pessoas, se eu quero fazer o bem, se minha família é importante, se meus amigos são importantes, e se eu acredito que tudo aquilo que eu ganho, eu tenho que ensinar alguém, eu tenho que ajudar o mais carente, e aí construir a história dele, eu vou ser uma pessoa feliz com pouco. Isso. Agora eu conheço bilionários que têm tudo, aviões, helicópteros, isso, aquilo, outro, mas que não se relacionam com o filho, que não têm mais amigos, e que estão nas redes sociais e acham que são engraçadinhos e bonitinhos, porque tem lá pessoas, pagas, ou até robôs, dando os links lá. A felicidade é isso. A felicidade é de cada um. E a felicidade só se alcança quando você tem certeza que você pode ser feliz com pouco, e principalmente ajudar o próximo. Não existe nada mais nobre, na minha opinião, do que você pegar uma pessoa que está passando dificuldade difícil e falar, vamos juntos, você não está só. Eu estou com você e vamos lá dar certo. Veja, quem é que não precisa de um mentor? Verdade. Quem é que não precisa de alguém que possa lhe orientação? E eu, hoje, estou aqui e pode me chamar que eu vou sem cobrar um real. Não é por nada, é porque eu quero retribuir um pouco que Deus me deu. No meu livro, eu falo sobre isso. Eu sinto dessas vezes um judeu que na minha fase mais difícil, porque eu estava no fundo do poço e não tenho nenhuma vergonha, eu sentei para tomar um café, a mesa estava ocupada e foi nessa livraria daqui há três anos atrás e ele chegou e disse, é chaco padre. Eu disse, mas o senhor está sozinho, posso sentar? Ele disse, quem é você? A partir dessa pergunta que esse judeu, que existe, que ele é real, eu passei a refletir, quem é eu? E todas as quartas-feiras, nós nos reunimos das 15 às 16 horas, fizemos uma amizade forte ao longo de três anos e ele foi como se fosse um mentor para mim. E eu pergunto a você, quem é você? Você sabe? Quem é você do ponto de vista do empreendedorismo? Se você quiser ver essas entrevistas e todo o material que a gente tem no YouTube, vai lá no Empreendedor e do Underline Oficial. E outra coisa muito importante que a gente tem em outros projetos e vale a pena você conhecer, é o nosso Instagram, arroba Empreendedor do Underline Oficial. Porque empreender no Brasil é e vai continuar sendo coisa de doido. Au! 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 Obrigado.